O Rilau perdeu o Al-Ada, ao Adal 2 ao Rilau 0. O Rilau nesse momento tendo que... A pressão fica ainda maior contra o Al-Nasser, olha o Konan, colocando essa bola para o Luiz Gustavo, olha o levantamento, olha o Garib, vem por baixo o Banega, a sobra fica para o Luiz Gustavo, limpou a batida, passou ali próximo do gol do Kim, mas acabou indo para fora O Ape está dando uma britz ali para cima do Garib, estava reclamando, o Cristiano Viac está ali também O Al-Hassan chegou, depois o Cristiano Ronaldo, vem a sequência de reclamação A marcação ele balança, Cristiano Ronaldo passou, vem o Cris, R7 para o corte Tentou o drible, acabou se desequilibrando ali o Iago Santos, na dividida com ele, levou a melhor Aí o Konan explorou para conseguir o escanteio, ele recebe, se desvencilha da marcação Driblou o Cris, o Viac, Luiz Gustavo no lançamento, Cristiano Ronaldo ajeitou por dentro Essa bola para dentro da pequena área ali, buscando o Talisca, na cobertura colocou para fora Para o escanteio para o Alnace, Cristiano Ronaldo aí não foi nada fofinho, rapaz, de cabeça ele ajeitou Tendo dificuldade de quebrar essas linhas aí, por isso o chute de fora da área com perigo E o Rossi espalmou para fora, mas... Entenda essa dificuldade de quebrar essas linhas do Alnacer ou Al-Shabaab, né Matheus? Chegando a 22 minutos, olha o levantamento para dentro da área, olha, sobra a Santimina Tirou ali, mas tirou mal o Talisca, sobrou Mais uma vez, agora o Talisca tirou direito, colocou para a linha lateral Que susto para o torcedor do Alnace Segue um ao iterrado, zero O italiante natural, vamos ver o que ele vai marcar Eu marcaria também Marcou o pênalti Daniela Orsá Vem o Wanka Na canhota, batida Gol Do Al-Shabaab Tirou o Wanka Bateu no canto direito do goleiro Rossi, que ainda tocou na bola Mas não teve jeito, ela foi morrer no fundo das redes E o Al-Shabaab abre o placar por aqui, 1x0 Aí colocando uma presença Esse que se deu melhor hoje foi o Wanka Começa a bola, levantamento para dentro da área Tira da linha Ali tem marcação para cima dele Preferiu o toque com o Luiz Gustavo Quem sabe para se redimir, olha o levantamento O toque para trás do Almeida Poço para a perna direita, trabalha curto Olha o cruzamento para a área, Santimina Esvalou nessa bola, ela saiu pela linha de fundo Mais uma vez o Al-Kaibari recebendo Vamos ver ali o Talisca Ele vai ficar nos pés do Sultã Alganã, Ladiane Começa a chegada por aqui com o Konangari, está perto Então o levantamento para dentro da área Tentando agora o Talisca, como é que o Talisca está? A tentativa era de ligação com o Cristiano Ronaldo Que queria um toque de mão Hashtag futebol no The Sports Para você interagir com a gente Aí caiu por ali Caribe já reclamou Konang tem a bola, olha o cruzamento O Cristiano Subiu de cabeça o Cristiano Ronaldo E a bola pegou no bico da trave Por pouco não vai na gaveta Cabeçada do Cristiano Ronaldo O levantamento foi mais alto que todo O Caibari, bom lançamento Conseguiu a abertura para o Alganã Matou no peito, levou no fundo Olha a chegada por aqui do Alnace Cruzamento Tranquilo com o resultado Olha o Konang, cruzamento Cristiano Ronaldo Talisca tentou ali para a perna canhota Mas Estou resvalando na mão dele na sequência Era um detalhe, um passe curto Cristiano Ronaldo recebeu na frente do Banega Colocou na entrada da área Santimina ajeitou a pancada Que golaço! Gol! É do Al-Shaba Uma pintura no gol do Al-Shaba Mais uma vez O suficiente para tentar o bloqueio Ele bate de primeira, vai lá Olha o Alganã, cara a cara batida Para Kim O Kim fez uma defesaça agora A bola claramente pegou na mão Se o Daniel Al-Shaba com isso aí Ele dá certo, né? Vamos rever o lance O levantamento do Lajami Posição legal Posição legal O Luiz Gustavo não é esse 10 criador Por mais Opa Olha o Talisca Batida Gol! Boa o lance Anderson Talisca Bola foi para o Garib Para o Cristiano Ronaldo Aliás A bola cheia Ali o Al-Hassan Passou e recebeu novamente Bolou por baixo O Garib O giro Gol! Gol! Gol nasce! Deixando tudo igual O Garib Teve toda a frieza Para receber Girar e estufar as redes E deixando Na frente Luiz Gustavo recebeu Devolveu para o Cristiano Ronaldo Vai sair cara a cara Cristiano! Gol! É dele! A máquina Cristiano Ronaldo Sai dos pés dele É dele! Obrigado.